Senhora Presidente, demais colegas aqui da mesa, senhores e senhoras vereadores, para mim é um orgulho estar hoje aqui nesse palco, junto com nossos colegas, fazendo a primeira sessão aqui na Festa Nacional da UF. Eu quero fazer uma congratulação, congratulação a todos aqueles que trabalharam anônimo aqui na Festa da Uva, preparando para que essa festa saísse uma festa desse tamanho que está acontecendo essa edição 2022. Eu quero cumprimentar os pintores que há meses atrás estavam aqui fazendo suas pinturas, realizando o seu trabalho, embelezando aqui a parte para que nós possamos fazer uma festa bonita. Também quero de coração agradecer todos aqueles pedreiros que vieram trabalhar, que estavam reformando o piso, que estavam aqui fazendo o seu trabalho aqui os meses antes dessa festa. Também quero cumprimentar todos os letricistas que vieram preparar a parte elétrica aqui dos pavilhões de um, pavilhão dois. Também quero cumprimentar de forma carinhosa o respeito que eu tenho para o pessoal da limpeza. Um abraço a todos aqueles pessoal que fizeram a limpeza, que estavam há dias antes cortando grama, preparando essa grande festa. Também quero cumprimentar o pessoal da segurança. Estão fazendo uma ótima segurança, polícia militar, guarda municipal, todas aquelas empresas contratadas para que façam fazer uma grande segurança aqui, que está muito linda a nossa festa. Também quero cumprimentar aquelas pessoas que trabalham na portaria, você que trabalha na portaria, você está gentil a receber os nossos turistas. Cumprimentos a todos os estantes que estão trabalhando aqui, que têm os seus negócios aqui dentro dos pavilhões da festa da uva. Cumprimentos os pipoqueiros, cumprimentos o sorveteiro, aquela pessoa que faz algodão doce. Todas essas pessoas humildes que estão hoje se doando para que essa festa fosse desse tamanho. Obrigado a todos, obrigado, presidente, obrigado demais, colega. Próxima escrita, a vereadora Estela, em seguida a vereadora Mortola. Oi, boa tarde a todos e a todas que estão presentes hoje. É com muita tristeza que eu venho fazer o voto de pesar a Alerte Ergui, mãe da minha assessora, Isadora Ergui, da Isabela, mulher, esposa, trabalhadora, que infelizmente veio a falecer neste fim de semana. Nós lembraremos para sempre e com muito carinho das comidas, dos conselhos, do afeto, do carinho e do acolhimento que ela sempre deu a todos e todas nós, por estar junto, correndo para cima e para baixo nas andanças do movimento estudantil e por ser a pessoa que foi, criando duas meninas maravilhosas. O meu abraço em especial, adora, nossa querida colega que trabalha conosco na Câmara de Vereadores e que com certeza precisa de todo conforto nesse momento. Que Arcanjo Miguel, a quem a Alerte era devota, possa ter acolhido ela e devolva para ela todo o carinho que ela tanto nos deu. Então, deixamos aqui a nossa eterna lembrança. Muito obrigada. Obrigada, vereadora Estela, vereador Bortola. Em seguida, Marisol, vereadora. Senhora Presidente, senhoras e senhores vereadores, somente para abenizar principalmente a organização da Festa da Uva do ano 2022. Já começou com tudo a festa, inclusive o desfile até a vereadora Tatiane Frias participou. Parabéns, estava um belo carro alegórico, as antigas rainhas, ex-rainhas, as embaixatrizes aqui que nos acompanham e a todos que nos acompanham, mas principalmente que é uma pauta que nós defendemos, a segurança pública. Então, agradecer a nossa Guarda Municipal em nome do diretor Puma, que está aqui presente, o Silveira, o Fugante. Agradecer também o pessoal da Brigada Militar, o soldado de Lima, o soldado Marcelo Lopes, do nosso glorioso 12 BPM, o pessoal do 4º BP Choque, que nos recebeu também muito bem no estande. Agradecer a todos os órgãos de segurança pública que se fazem presente nessa festa e 24 horas por dia em nossas vidas. Muito obrigado mesmo, obrigado, senhora Presidente. Obrigada, vereador Bortola, vereadora Marisol, em seguida a vereadora Renata Oliveira. Agora sim. Senhora Presidente, colegas vereadores da mesa, os colegas vereadores que estão conosco, a todos que nos acompanham presencialmente aqui. Acho que esse é um momento muito importante, mais um dos momentos importantes para a história da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. É uma honra, uma alegria ter todos vocês aqui. Eu quero me unir ao que disse o nosso colega vereador Bortola, ao que também lembrou o vereador Xuxa, né? Um voto de congratulações importante para todos que estão na organização da Festa da Uva, que desde o início e desde a abertura já foi também um momento muito bonito, diferenciado histórico, o primeiro desfile, tudo que a gente está vendo aqui nos pavilhões, a movimentação, principalmente a mobilização efetiva da nossa comunidade para que tudo funcione como tem funcionado. Mas eu queria aproveitar esse momento e para quem está nos acompanhando aqui e não sabe ou talvez não entenda muito do rito da casa, esse momento das pequenas comunicações é sempre para que a gente faça e apresente votos de congratulações, votos de louvor ou votos de pesar. E tem um voto de congratulações que eu preciso fazer aqui, que tem uma relação direta com o esporte, com a juventude, que é um voto em especial para os estudantes. João Vitor Grassi e Bruiago Luiz Batacini, eles são do ensino médio do Colégio La Salle Carmo e eles foram convocados para a Seleção Gaúcha de Vôlei Sub-18. Eles vão estar disputando agora de 28 de fevereiro a 6 de março no Centro de Desenvolvimento de Voleibol em Saquarema, no Rio de Janeiro, o Campeonato Brasileiro da categoria. A gente sempre gosta de privilegiar, de falar muito sobre os nossos jovens, de falar muito com os colegas que trabalham muito com a pauta do esporte também, estão os dois aqui do meu lado principalmente. E a gente gosta muito de valorizar, então, o João Vitor e o Iago, a gente parabeniza, eles são atletas da Associação dos Pais e Amigos dos Atletas de Voleibol de Caxias do Sul, que tem sede na Vila Poliesportiva da UCS. Tiveram a primeira convocação no fim de dezembro de 2021, junto com mais 30 atletas, e depois chegaram a essa classificação, a essa seleção como 12 atletas integrantes da Seleção Gaúcha para a competição. Então, o meu reconhecimento a esses alunos, eu tenho certeza que também esse momento vai marcar a história deles, e eu quero frisar para a escola, para a associação e, principalmente, para esses dois estudantes, muito obrigada por nos representarem, por orgulharem a nossa cidade. Obrigada, presidente. Obrigada, vereadora Marisol, vereador Renato Oliveira, em seguida, vereadora Gladys. Está bom? Está bom? Acho que sim. Bem, saudação a nossa presidenta, vereadora Denise, no nome dela, saudar todos os demais colegas, e saudar todas as pessoas que estão aqui presentes, os telespectadores do Canal 16, que estão nos assistindo, né? Para nós é uma honra estar aqui nos pavilhões, hoje, nessa sessão 3, essa semana, né? E podemos, aí, representar bem Caxias. Eu acho que fazer um grande ato aqui, e votações que daqui a pouco vai ter pela frente. Mas eu queria deixar um registro, um voto de pesar, hoje é um dia alegre, uma semana alegre, de um colega que trabalhou anos comigo, lá na Ebre, né? Seu Enedir Teres dos Santos, 72 anos, fui o ano passado, no começo ainda do ano passado, visitar, ainda estava internado e bem cuidado, mas, enfim, perdemos, perdi um grande colega, hoje tive a oportunidade, então, em nome das filhas dele, do neto, quero deixar aqui um grande abraço à família, dizer que seu Enedir, a esposa dele já tinha falecido, né? Então, esse grande abraço a ele, a família dele, as duas filhas, né? Ao gênero e aos filhos, né? Porque a gente sabe que nessa hora é difícil, né? Que se perde um grande amigo, então, trabalhou conosco nos sindicatos metalúrgicos, e agora, hoje, foi o sepultamento dele às 15h30. Então, muito obrigado, presidente, um abraço a todos. Obrigada, vereador Renato. Não, 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 tá. Então, senhora presidente, uma boa tarde, uma boa tarde aos nossos colegas vereadores, a todos os senhores e as senhoras aqui presentes, obrigada por estarem aqui. Eu gostaria de fazer um voto de congratulações. A Frasle, parabenizar a Frasle pela passagem dos seus 68 anos, comemorados hoje. Frasle teve sua inauguração, fundação, no dia 22 de fevereiro de 1954. A companhia fez e faz história em Caxias do Sul, no Brasil e no mundo, gerando milhares de empregos diretos e atendendo mais de 120 países. Celebramos essa data como forma de agradecimento a essa empresa, que desde a sua fundação, através do sonho e espírito empreendedor do senhor Francisco Stedley, tanto nos orgulha. Então, nossos parabéns à Frasle Caxias do Sul. Era isso, senhora presidente. Obrigado, boa tarde, senhora presidente. Gostaria de fazer aqui um voto de pesar ao senhor Santo de Biasi, de 93 anos, pai do Marino de Biasi, um boxófilo, amigo nosso, que veio a falecer ontem, no dia de ontem. Então, gostaria de externar aqui meus sentimentos a todos os familiares e fazer um voto de congratulação aqui a toda a comissão social, a comissão comunitária, as embaixatrizes que estão aqui presentes, ao presidente Bertotto e a todos os expositores aqui desta grandiosa festa, que tiveram coragem de vir participar e estão aqui dando o melhor para a nossa cidade e para os turistas. E também a todas as pessoas que foram voluntárias no belíssimo desfile que teve no domingo na rua Sinimbu. Muito obrigado, senhora presidente, senhores e senhores vereadores. Obrigada, vereador Bressan. Encerradas as pequenas comunicações.